Daqui a pouquinho tem o guilhotina, hein? Ou melhor, a guilhotina não, a guilhotina é às onze, Anderson. Já já tem o Conexão noventa e oito, às dez da manhã. Já já, agora é hora de informação. Dez horas e um minuto, bom dia pra você. Agora, direto da redação, repórter noventa e oito e a informação. Oferecimento, odontologia rec. Silvia Vilarinho, bom dia. Bom dia, Anderson. Um ótimo dia a todos, quarta-feira, dia quatro de outubro. Agora faz dezesseis graus em Apacarana e a previsão pra hoje é de tempo estável e de temperatura na casa dos vinte e sete graus e não chove. A chuva deve voltar no final de semana. Bom, a Câmara dos Deputados deve votar nesta quarta-feira um projeto que cria um fundo para financiar as campanhas eleitorais. Esse projeto foi aprovado pelo Senado na semana passada e na terça-feira, né, ontem, os deputados aprovaram o regime de urgência da proposta. O texto prevê a criação de um fundo com recursos públicos e estabelece regras para a distribuição do dinheiro entre os partidos. Não há, porém, consenso entre os parlamentares sobre o conteúdo a ser aprovado nesta quarta. Com o pleito do ano que vem será, né, marcado para o dia sete de outubro, os parlamentares correm contra o tempo para aprovar mudanças. Isso porque, para valerem já nas eleições de dois mil e dezoito, as regras precisam ser aprovadas até sexta-feira, dia seis, um ano antes da votação. E um acidente na BR-369, próximo à Praça do Pedágio, em Arapongas, envolvendo três caminhões, provocou a morte de um motorista. De acordo com as informações, Benedito Bandeira, de setenta anos, não resistiu aos ferimentos. A vítima que morava em Arapongas, no conjunto Ulisse Guimarães, conduzia um caminhão baú, quando se envolveu no engavetamento. E teve aí a cabine destruída ao se chocar com a carroceria de um segundo caminhão envolvido aí no acidente. O corpo de bombeiros fez a retirada do corpo dele, que ficou preso às ferragens. E, de acordo com as testemunhas, o acidente aconteceu depois de uma outra colisão entre um carro e um trator, que aconteceu perto das sete horas da noite, também ali na Praça do Pedágio. E, então, com o trânsito lento e congestionado por conta deste primeiro acidente, os caminhões não conseguiram frear a tempo e acabou acontecendo o engavetamento. E o diretor da Cultura do Promaturo, Oresvaldo César, informa que amanhã, às seis horas da tarde, haverá a Caminhada Rosa, unidas pela luta contra o câncer, saindo do prédio ali da Prefeitura e seguindo até a Praça Rui Barbosa, onde será feita a tradicional soltura de balões, que simbolizam as mulheres que perderam a batalha para o câncer. Quem quiser participar, vai se comparecer às seis horas lá na praça, em frente ali à Prefeitura. Bom, a Agência do Trabalhador divulgou uma lista com oitenta e oito vagas de emprego abertas para hoje. E esta lista completa você pode conferir em nosso site, lá no blog de notícias. Além desta lista completa, você encontra também outras informações com fotos e vídeos. Bom, pra fechar, vamos para a cotação de mercado, porque o dólar abriu os trabalhos hoje operando em queda, cotada a três e treze, e o euro opera em alto, acotado a três e sessenta e nove. E essa é a edição das dez horas do Repórter, tem um oferecimento de odontologia REC. Você ouviu o repórter noventa e oito e as notícias que foram destaques nas últimas horas. Oferecimento, odontologia REC. Transformar o seu sorriso. Esse é o objetivo da odontologia REC. Uma clínica com a mais avançada tecnologia em equipamentos. Agendamento com horários flexíveis. E uma equipe de especialistas em botox, lentes de contato dentais, tratamento de canal sem dor, implantes e aparelhos odontológicos. Odontologia REC. Um sorriso perfeito ao alcance de todos. Avenida Curitiba quinhentos e vinte e quatro, em frente ao Porto do Alemão. Agende sua consulta. Ligue três um dois dois zero dois meia quatro ou nove nove oito três nove oito três cinco quatro.